Pessoal, uma informação bombástica. A casa além de estar caindo, ela ruiu. O que aconteceu? Elon Musk, quando comprou o Twitter, fez investigações, é natural, né, para saber como andava, e descobriu revelações que são bombásticas nas eleições do Brasil. Ele relata que o Twitter ajudou a manipular as eleições brasileiras, né, mas o Twitter, nem vou dizer que é fraude, né, porque precisa ser comprovado. Tanto isso é verdade, que isso vai juntar com mais outras dúvidas que o povo brasileiro tem, que eu vou relembrar para vocês. Vocês lembram do argentino que trouxe todas aquelas estatísticas, tudo aquilo das urnas de 2015 até as de 2019? Então, e também aí foi levantado através das Forças Armadas, que não tem confiabilidade nenhuma, e queria um código das urnas para poderem verificar, que não foi dado inicialmente. E depois o PL levantou tudo isso dessas mesmas urnas, que elas não têm uma identificação, e todas essas urnas que deram a diferença e ganho para o Lula, eram urnas que não tinham sido averiguadas e o número de série delas são todas iguais. Ou seja, tudo isso aí vem contribuir para que o povo fique mais ainda preocupado com a possibilidade de uma grande fraude nas eleições brasileiras. E isso levou a um vídeo que eu estou colocando aí para vocês, tanto o vídeo dessa investigação, né, que vai ser passada para a CIA, e a CIA vai passar para o Bolsonaro. Tem um rapaz explicando direitinho aí que eu deixei esse vídeo para facilitar. E o outro vídeo, depois das consequências disso, que é do dia 7 e do 12, que é hoje, a respeito de uma carta da população brasileira falando aos políticos, ao presidente, às Forças Armadas e às Forças Auxiliares do Brasil, para que até o dia 10 o Brasil entre nos eixos aí e devolva a garantia constitucional que perdemos num país de exceção, né? O pessoal chama aqui agora de Xandarquistão. Então vejam esses vídeos, compartilhem que é muito importante que todos saibam. E quem ainda não assinou o canal, assine que assim que possível eu vou informando vocês de novos assuntos importantes, ok? Um abração e até o próximo. Bom, galera, saiu agora, agora. Acabei de pegar essa notícia imediatamente. Olha quem está com o Bolsonaro aqui, olha aqui, olha. Elon Musk. Olha aqui, é isso que vocês estão lendo mesmo. Elon Musk divulga documentos e revela que Twitter ajudou a fraudar as eleições brasileiras para a CIA. Elon Musk terminou em 27 de outubro, pessoal, a compra do Twitter. Finalizou. Essas compras não é da noite para o dia. Ele finalizou a compra em 27 de outubro. Ao finalizar, ele começou a averiguar as documentações dentro do Twitter. E, ao averiguar, chegou várias documentações comprobatórias que o Twitter, junto com outras empresas, ajudaram. O presidente dos Estados Unidos, envolvido nisso também, ajudaram a fraudar as eleições no Brasil. Quando eu falo para vocês que debaixo dessa ponte vai rolar muita água ainda, é porque vai rolar muita água. Nós trazemos para vocês as notícias verdadeiras. Então, se preparem, gente, que a chapa acabou de ser ligada e vai esquentar cada dia mais. Agora, o Elon Musk, que é dono do Twitter, está enviando as documentações para o Brasil comprovando que o Twitter ajudou a fraudar as eleições junto ao PT contra Jair Messias Bolsonaro. O que fazer? Não tem para onde correr agora. É, meus amiguinhos, a casa caiu. Não tem para onde correr. É melhor aceitar que dói menos. Porque o povo brasileiro não saiu das ruas. O povo brasileiro continua se movimentando em todo o Brasil em revolta dos resultados das últimas eleições. E não adianta ninguém falar que não há o que questionar. porque o que nós mais temos é questionamento. Olha aí, nosso amigo Elon Musk está mandando para o Brasil documentos que comprovam a fraude nas eleições e a ajuda do Twitter junto à CIA para fraudar as eleições brasileiras. Isso é muito grave, hein? Manda para todo mundo esse vídeo. Curta, compartilhe, comenta. Não deixa parar aqui. Curta, compartilhe. Esses documentos devem estar chegando essa semana na mão do presidente. Curta, compartilhe e comenta. Manda para todo mundo. Uma posição do Senado Federal até a data de 7 de 12 de 2022, hoje, e do presidente da República ou Forças Armadas até a data de 8 de 12 de 2022, nós, o povo, sob a égide da soberania que nos pertence, passaremos a adotar medidas com impacto nacional. E dessa forma, estabelecemos a data de 10 de 12 de 2022 para a tomada de Brasília e a paralisação de todo o Brasil. esse movimento terá dia para começar, terá dia para começar, mas não para terminar, até que sejamos ouvidos e atendidos em nossos pleitos. A partir dessa data, a partir dessa data, a partir dessa data, 10 de 12 de 2022, estaremos organizados em milhões de patriotas, reivindicando que o nosso país seja devolvido a quem ele pertence, o povo em Brasília. esperamos que, a partir desse dia, enquanto durar este movimento orgânico, popular e democrático, as forças auxiliares, que também assistem, há anos, o autoritarismo judicial, do qual nos tornamos reféns, não cumpram ordens ilegais para destruir o movimento, já que também estamos lutando pela sua liberdade. Já estamos vivenciando no Brasil um estado de exceção e precisamos que as autoridades busquem ações para restabelecer a ordem constitucional, a independência e a harmonia entre os poderes e o livre exercício dos direitos fundamentais. Confiamos que as forças armadas se posicionarão ao lado do povo brasileiro, não assistirão passivos o clamor de milhões de famílias e, por fim, que não admitirão assistir os seus oficiais prestando continência a um criminoso condenado ou ficar a pátria livre içinde vacinados com o soberano e supremo povo brasileiro! Aplausos Aplausos